Olá meus queridos, hoje trago-vos mais um vídeo e como devem ter reparado, cortei o cabelo já não tenho as minhas californianas aqui no final o que é um bocadinho triste para mim porque estou imenso mas teve mesmo que ser que eu já não cortava o cabelo há imenso tempo, por isso ganhei coragem e cortei o cabelo e tenho um comunicado mesmo muito importante para vos dizer que é, existe agora muitos facebook falsos com as minhas fotos e eu peço-vos por favor quando vocês veem o facebook com as minhas fotos mas com um nome diferente, por favor podem ir denunciar e podem espalhar e dizer a mais pessoas para denunciarem porque para esse facebook ser eliminado é preciso que haja muitas denúncias para que isso aconteça eu vou deixar alguns asks e facebook cá em baixo se ainda estiverem ativos para vocês poderem ir lá denunciar se fizerem o favor como vocês conseguem reparar a qualidade dos meus vídeos vou um bocadinho, só um bocadinho e confesso que eu quero dizer já qual é a câmera mas eu acho que mete mais piada se vocês forem ao meu blog ver qual é que é a câmera que eu fiz agora uma publicação há pouco tempo e assim também vocês conseguem ver a diferença não só em vídeo mas também em fotografia porque eu fiz uma combinação de dia por isso podem ir lá ver e eu também falo sobre como cortei o meu cabelo por isso passem por lá que o link vai estar em baixo vamos começar com o vídeo e vocês já devem estar todas ansiosas porque eu já reparei que os vídeos têm mais visualizações é nos hauls por isso não vou estar a falar demais e vamos lá começar eu há imenso tempo que andava desiludida com esta loja mas finalmente não me desiludi e consegui comprar um bom conjunto de peças lá não são muitas mas para mim já são para mim já considero um bom conjunto então a primeira camisola que comprei é esta camisa é o camisão, não sei como é que vocês querem chamar e eu adorei-a eu sei que já há imenso tempo que existem esses géneros de camisolas mas nunca comprei mas eu agora numa que quero roupa branca para o verão para depois utilizar uns colares assim com mais cores então gostei mesmo imenso desta camisa e acho que vou fazer mesmo muito uso dela esqueci de dizer o preço da camisola anterior foi R$17,95 agora a próxima peça foi um crop top branco eu adorei-a completamente apaixonei-me logo mas por causa dos detalhes que tem que tem assim um detalhe delinhado e é transparente e acho super giro mas também comprei por ser branco como eu já disse quero começar agora a comprar roupa branca para o verão eu achei super giro e acho que vai fazer muito sucesso e acho que é algo que vou utilizar imenso agora no verão a próxima peça eu comprei e estou completamente apaixonada acho que em todas as minhas compras é a coisa que eu mais amo acho super lindo e acho que vou utilizar imenso ela nem cabe aqui por ser tão grande acho que já conseguiram adivinhar o que é que é é um vestido um maxi dress até os pés é um bocadinho decotado ela custou 30 euros e é um bocadinho decotado mas acho que no verão assim com os colares a tapar e com o cabelo a tapar vai ficar super giro eu amei o vestido e quando olhei para ele eu tive que comprá-lo e quando estava a vestir o meu depravador já estava ah, quero ir para um festival ou quero ir passear a ver a marcas vestido ou sair com o meu namorado gostei mesmo imenso do vestido e já estava a imaginar ocasiões e até uma publicação no blog e os saldos que podia utilizar com este vestido por isso fiquei mesmo muito feliz com o vestido o colar que ando tanto a falar por ser colorido e como encontrei agora um de maneira engrúcia é este aqui também comprei na strada e vários eu acho lindo de morrer eu acho que este estilo agora é o statement pelo menos eu estava na caixa de engrúcia tudo o que era assim neste ano ele chamava um statement eu acho super giro eu acho que uma camisola branca preta isto vai subsir imenso e vai ser mesmo assim o show do look e eu acho que quero fazer assim mais combinações com este género de colares e pôr assim focar mais o colar porque acho mesmo muito bonito e lembro-me de verão e de festas então gostei imenso o próximo acessório que eu comprei foi algo que eu não sei do pack que servia depois é que eu vi é dois ganchinhos e vocês sabem que eu estou sempre assim a prender o meu cabelinho e são estes dois ganchinhos vais colocar aqui atrás e depois ficam os fios a descair fica super giro eu gostei imenso e acho que assim dá assim um vibe de Grécia ou de festivaleira não sei eu gostei imenso e havia outra pessoa com ele e eu estava a experimentar a que me pedia essa pessoa para ela ver como é que ficava e eu gostei imenso o próximo colar eu fui um bocadinho influenciada por isso a culpa será de vários porque eu nunca compro deste género colar porque acho assim um bocadinho é uma confusão é assim mais elaborado ele estava pendurado ao pé do vestido acho que foi esse cara por isso que eu fui comprá-lo mas eu gostei imenso dele não é algo que eu iria comprar e assim ao invés de utilizar uma camisola branca e um colar assim com cores utilizo qualquer coisa com cores e depois posso utilizar o colar branco por cima por isso também gostei imenso a próxima loja é a Bershka e tenho que dizer um grande obrigado a Bershka mas um grande obrigado e também vou dizer papo o Bulemberg porque eu há imenso tempo andava revoltada com as lojas portuguesas porque não havia calças de cintura subida em cima do umbigo e eu só gosto calças dessas eu não gosto calças de cintura baixa então fiquei muito feliz porque agora existe uma coleção que é a High Waist Fit e eu pensei oh isto é High Waist eles dizem sempre isto mas nunca é mas quando fui experimentar e passava no Mui eu quase que fiz uma festa dentro do provedor por isso eu fiquei mesmo muito feliz e havia dois géneros para eu escolher e claro que a Glória sabendo que havia lá comprou-os ah não comprei-o porque estavam rasgados no joelho e eu tive mesmo para comprá-los mas eu pensei não vou só comprar por serem de cintura subida Glória tem calma tu não gostas de coisas rasgadas no joelho não vais-te precipitar por isso não os comprei mas comprei estas e umas pretas de cintura subida não consegui mesmo resistir e fiquei mesmo muito feliz agora aqui conseguem ver as mais claras que para mim por causa da cor é um bocadinho mais desportivo e depois agora tem aqui as pretas que são super elegantes porque dá para combinar com tudo e o preto faz uma rapariga muito mais magra por isso vão todos comprar calças pretas de cintura subida porque faz uma pessoa muito mais magra por ser preto a próxima loja que eu fui foi para o Nambé e obrigada para o Nambé porque também me subindo este imenso e eles tinham calças ainda mais subidas por isso imagina como é que eu estava a minha mãe já me estava a dizer para calmar dentro do provador porque havia lá mais gente e eu estava ali aos saltinhos quando eu estava a vê-los e achei que eles estavam muito bonitos eu até ouvi mas bem é porque eu até a explicar estou super ansiosa então havia duas cores eu vou mostrar aqui ao mesmo tempo havia duas cores uma mais escura e outra mais clara não sei se aqui diz mas não ah também está aqui a dizer high waist diz nas duas por isso vocês não se vão enganar e foram 25 euros as da Vesca já foram 30 euros mas pronto ao menos já consegui comprar mais para as calças então as primeiras são mais claras como conseguem ver e acho que também dá para combinar com tudo e as mais escuras já são muito mais escuras e é umas calças que eu normalmente não comprava por ser tão escuras é cor por ser tão escura mas é de cintura subida e eu não consegui resistir e são super lindas próxima loja foi a Zara e confesso que não comprei muito o que é um bocadinho para admirar porque eu gosto imenso da Zara apesar do preço gosto mesmo imenso da Zara havia lá sapatos lindos e eu tenho que lá voltar para comprar os sapatos que agora estão muito na moda que é assim aquele tamanco são mesmo muito lindos e acho que tenho que voltar lá para comprar porque eu fiquei mesmo realmente a pensar neles mas não comprei porque achei que ia me precipitar um pouco mas acho que me já arrependi um pouco mas pronto vamos lá falar mas é do que é que eu comprei então eu comprei um play suit e é um play suit um bocado esquisito porque é saia à frente e calções atrás e é com riscas isto não faz nada o meu género porque tem riscas e sempre achei assim um estilo que não combinasse muito com o meu mas quando experimentei eu gostei imenso de me ver e já me estava a imaginar novamente no verão a passear assim vestida porque é super confortável super elegante e também de uma forma muito divertida por causa da saia e gostei mesmo imenso a próxima coisa que eu comprei foram estes brindes da Parfois eu acho que são tão lindos e também vem outra vez com o estilo de statement foi a minha mãe que os encontrou e ainda bem que eles encontrou porque eles são lindos de morrer mas lindos de morrer e eu estou sempre a dizer lindos de morrer mas não há outra forma de explicá-los são fabulosos não há outra forma de explicá-los eu gosto mesmo imenso deles outra coisa que eu comprei que foi a minha mãe que me deu iniciativa para comprar por causa da minha carteira a minha carteira estava rota e eu não tinha dito nada à minha mãe porque eu adorava a carteira já tinha há dois anos e era da Serra de Vários era daqueles finhas não ocupava espacinho na minha mala e cabia lá tudo mas a minha mãe quando eu abri para pagar uma das peças ela disse glória e que vergonha não acredito andas com uma carteira assim então ela obrigou-me quase a comprar outra e eu gostei imenso da carteira foi um bocadinho caro ah os brincos custaram 6€ foi um bocadinho cara a carteira custou 17€ eu achei um pouco chato uma carteira mas é a Parfá por isso eu sou sempre assim ela é ela é super elegante super clássica tem espaço para tudo ainda tem mais espaço e depois tem aqui uma bolsinha para vocês poderem pôr as moedas aqui tem um cartão na escola também pôr as moedas e eu gostei mesmo imenso e não ocupa muito espaço sendo que não é assim muito grande estas foram as minhas compras espero que estejam a ter uma semana fantástica ou espero que tiveram uma semana fantástica e só para ter que o meu cenário está mesmo quase pronto só falta mesmo as mesas o corpo inteiro eu não conseguiu fazê-las a tempo então ainda estou a gravar aqui no meu quartinho mas pela qualidade da minha câmera nem sequer me importei já não estou tão estressada porque queria mesmo ter o meu cenário feito para vocês mas como já tenho a câmera já estou mais relaxada por isso espero que tenham um fim de semana muito feliz e divertido eu finalmente estou de férias mas vou entrar em período de exames por isso não esperam para eu começar logo a publicar muitos vídeos como é verão não ainda tenho que fazer os exames e espero conseguir fazer tudo na primeira fase mas vá não vou vos contar mais sobre estas coisas de três anos e tenham um bom fim de semana tchau tchau